Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui com a Flávia Pires, minha amiga querida que entende tudo de viagem. Ela tem o Instagram e o site Flávia Pires Explora. E hoje eu pedi pra ela contar pra gente sobre as Maldivas que ela acabou de voltar. Pois é. Conta tudo, foi o máximo. Nossa, cheguei no sábado e assim, Maldivas é, sei lá, acho que tem uns 10 anos que eu queria ir pra lá. E eu tenho um marido que é um ser hiperativo. E eu ficava imaginando, nossa, eu num hotel, numa praia deserta, numa ilha, sem ter o que fazer, eu vou ou te afogar no terceiro dia, ou vou entrar em surto, vou pegar o primeiro avião e voltar, eu não vou conseguir. Então assim, relutando 10 anos, pelo amor de Deus, todo aniversário de casamento, eu implorando, meu aniversário. Meu aniversário é fevereiro, uma época ótima de ir pra lá, vamos, pelo amor de Deus. Bom, esse ano, aniversário de casamento, a gente se organizou e ele finalmente cedeu. E fomos pras Maldivas. Bom. Ah, que legal. Então você vai contar tudo pra gente agora, como é que foi do começo ao fim essa viagem. Pois é, Maldivas é um destino, né, que a gente num primeiro momento pensa só pra casais. Lua de mel. Eu fui na minha lua de mel. Pois é, você fez a sua lua de mel lá. Então a gente, né, pensa num destino como um destino de casais, ou em lua de mel, começo de vida, ou muito alinhados, né? Eu, 23 anos de casada, fica 10 dias num hotel, quer dizer, tem que estar com um casamento também muito alinhado pra isso funcionar, né? Você ficar 10 dias ali com a sua cara metade numa ilha deserta. Então, bom, fomos via Emirados. Eu sempre gosto de ir pra aquela banda de lá via Emirados. Então fui de Emirates, via Dubai. Então foi Rio, São Paulo? Eu fui de Rio, não, foi de Rio Dubai. Vou direto, Rio Dubai. Dubai Malé, que é a capital de Maldivas. É super tranquilo. Você faz 14 horas até Dubai. Esperei 5 horas no aeroporto e depois um voozinho de 3 horas e meia até a capital Malé. O horário é muito bom. Cheguei em Malé cedo, 9 da manhã. E aí peguei um hidroavião. Isso é um outro ponto que eu quero destacar aqui na hora da escolha dos hotéis. Maldivas tem, recebe 7 milhões de turistas por ano. É um número, assim, surreal. Muita gente. Uma ilha. Até porque a população que vive lá deve ser... 450 mil pessoas. Então recebem 7 milhões de turistas todo ano. Foi o número do ano passado, de 2018. Super atualizado. Então, assim, é um lugar que você tem opção de 220 hotéis. Super hotéis. Então a escolha desse hotel é uma escolha que eu acredito que deva ser criteriosa. Por várias razões. Eu escolhi os dois hotéis que eu fiquei. Primeiro porque eu queria um atol que fosse muito bonito. Lá são vários atóis, né? Aglomerado de várias ilhas. E esses hotéis são divididos nessa região enorme, né? São não sei quantas ilhas lá no meio do Oceano Índico. Então a escolha do atol é muito importante. Tem atols que são mais bonitos que outros. Então isso é um ponto na hora de você olhar o seu hotel, olhar todo o entorno e ver se realmente aquele atol... Eu queria aquele atol com aquela faixa neon na varanda do meu quarto. Aquela acordar, aquela piscina, a borda infinita e aquela faixa neon. Então isso era uma condição pra mim. A segunda condição era que eu pegasse o hidroavião. Muitos hotéis em Maldivas você vai de barco. Que são mais perto da capital, né? Que tá mais pertinho, então você vai de barco. Eu queria ter a experiência do sobrevoo. Eu amo voar em qualquer lugar. Assim, tem voo de helicóptero, tem voo panorâmico. Eu pago quanto for, porque eu amo ver tudo de cima. Não sei, tem algum problema que eu gosto de ver tudo de cima. Ai, mas eu também adoro. Você escolheu ficar em dois hotéis diferentes? É, eu escolhi primeiro porque eu decidi ficar dez noites em Maldivas, tá? A maioria das pessoas não ficam esse tempo todo. A maioria ou tá indo pra algum lugar da Ásia e faz um pit stop ou na ida ou na volta. Ou um casal, enfim, uma comemoração especial. Ou quem não conhece Dubai, é muito legal também combinar. Porque também justifica. Eu fiz Dubai em Maldivas. É, justifica também, né? A sua ida até lá. Enfim, quem não conhece Dubai, aproveita e para. Eu sou suspeita, adoro Dubai. Já fui oito vezes. E pra quem não conhece, eu acho que é super bacana fazer esse combinadinho. Mas eu escolhi também ficar dez dias pelo seguinte. Eu recomendo sete noites. Por quê? O fuso horário é muito grande. Então, você, os três primeiros dias, você acorda quatro da manhã. Aí, quando o quarto dia começa a ficar bom, se você ficar só cinco, seis noites, quando você começa a ficar aquela coisa confortável, que você acertou o fuso horário, tá na hora de voltar. É. Então, assim, sete noites eu acho bem confortável, mínimo sete noites. E aí, eu escolhi dois hotéis também, que eu achei dez dias também no mesmo hotel. Seria, né? Um pouco... Também quebrei. E é legal você ter a experiência de ficar em dois atolls diferentes. É. Porque a vida é um pouco diferente. Exatamente. Os peixes, a dinâmica. Sim, as ilhas mudam muito ali. A região muda bastante. Flavinha, e é só pra casar? O que você sentiu? É um programa romântico? Ou dá pra ir assim também com os amigos? Nossa, super dá. Eu fiquei muito impressionada. Inclusive, a escolha do meu segundo hotel do Finolu, é um hotel voltado exatamente, desmistificando essa coisa que Maldivas é só pra casal. Tinham vários grupos de amigos, tipo, galera mesmo. Tinham mães com filhos, tipo, sem marido, provavelmente devia ser, enfim, divorciada. E tava com os filhos adolescentes. Então, eu fiquei muito surpreendida, porque... Não era só, tipo, ficar relaxando? Tinha movimento, assim? Não, muito. Olha, meu marido foi embora e falou, olha, depois do... No décimo primeiro dia que a gente foi embora, ele falou, olha, eu fiquei surpreendida, porque a gente não parou um minuto. Várias atividades, vários passeios, curtição. Também acordar tarde, acordar um dia, pular o café da manhã. Então, assim, foi muito gostoso. Teve uma dinâmica muito boa. Esses dois hotéis oferecem, assim, um leque enorme de opções de passeios e entretenimento e DJ à noite, festinha, happy hour, show ao vivo. Então, assim, foi muito agradável, assim. Foi uma pegada muito diferente. Que eu, assim, hoje recomendo pessoas que, de repente, né, você não tem um crush pra chamar de seu. Vai com a amiga, tá tudo certo. Mas quer conhecer Maldivas? Gente, pega um avião e vá, porque, juro, não tem constrangimento. Os hotéis são enormes, as ilhas estão assim. Não fica só aquela coisa de casalzinho jantando luz de vela, não. Tem também, mas tem, né, tem esse outro lado. Tem esse outro lado muito bacana. Ai, que bom, Flavinha. Muito bom. Tchau, obrigada pelo convite. Olha, Flavinha já vai ter uma cadeira cativa aqui. A gente vai trazer ela sempre pra dar a conta de experiência. Ah, muito prazer. Muito prazer. Prazer enorme estarmos juntas. Obrigada. Muito obrigada. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus